Plot 76 Plot 76 Plot 77 7.500 tenho 7.700, 7.700, 7.700, e quanto mais eu tenho 7.700, 7.700, 7.700, 7.700, 7.700, 7.700, 7.700, uma, 7.700, duas, 7.700, vendido online. O próximo lote 84 é uma Toyota Hilux, 2009, valeu 2010, Hilux, lote 84, tenho uma oferta na Hilux para 63.000, 63, tenho uma oferta pela Hilux, tenho 63.000, 63, eu lanço 63, 63, 63, 63 mil, tenho uma oferta pela Hilux e estou autorizado a venda, alguém mais aí, 3, fazer a parte superior, 63 mil pela Hilux, 63 mil, uma, 63 mil, duas, 63 mil, medido online. O lote número 133, nós temos um Volkswagen Polo, M2007, modelo 238, tenho uma oferta de 10.500, senhores, 10.500, 10.500, 10.500, 10.500, 10.500, 10.500, 10.500, e quanto mais eu tenho 11, 11.000, 11.000, 11.000, 11.000, 11.500, 11.500, e quanto mais eu tenho 11.000, 11.500, eu tenho pelo Polo, ou seja, eu tenho 11.500, e já posso vender, 11.500, 11.500, uma, 11.500 oferta online, duas, 11.500, vendido online. Vamos soltar as sequências, senhores, vamos para o lote número 143, lote 143, 1GM Classic, ano 2007, ano 2008, tenho uma oferta, senhores, de 6.100, 6.100, 6.100, 6.100, 6.100, quanto mais, senhores, eu tenho 6.100, 6.100 eu tenho pelo Classic, senhores, estou autorizado a venda. 6.100, 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 1, 6.100, 2, 6.100, 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 6 Tchau.